Oi, oi, eu sou o Kibubi e hoje vim fazer um questionamento para todos vocês, fãs de Shujutsu Kaisen. Uma pergunta muito importante onde nós não temos a resposta e queremos tanto saber. O Sukuna é gay? Bom, vamos por partes. O Sukuna, ele ficou muito tempo no Itadori. E depois que ele viu o Megumi, ele praticamente se apaixonou, tá ligado? Ele viu as habilidades do Megumi, sombras, tal manipulação. Aí ele já ficou desejando o Megumi e falando para ele se aprimorar nas suas habilidades, nas suas maldições. E ele já queria pegar o Megumi, já possuir o Megumi, ter o Megumi para si. E isso é muito suspeito. Cara, sem falar que ele ficou um tempão tomando um pau para o Gojo. Um tempão estendendo a luta para tomar um pau no Gojo. Até com que ele matou o Gojo no final com a estratégia e um pouquinho de roteiro, né? E também eu tenho outro ponto. Vocês lembram daquela cena do anime onde o Sukuna tirou a camisa só para mostrar o shape para o Megumi? Isso é muito suspeito. E também vocês lembram que o Sukuna só possuiu homens. E ele recusou uma mulher. Isso é muito suspeito, você não acha? E já pegando uma palinha para puxar para outro personagem que também eu acho muito suspeito, é o Kinjaku. Vocês sabiam que o Kinjaku é a mãe do Itadori? Sim, o Kinjaku é aquele que possuiu o Gueto. Que ele possui com aquele cérebro, né? E tipo, cara, vocês sabem que para dar a luz a um filho, você deve dar a bunda, não é mesmo? Então, tipo, isso é muito suspeito. Mas brincadeiras à parte, será que o Kinjaku não conseguiria matar o Itadori? Porque, tecnicamente, ele é a mãe do Itadori, né? Ele deu a vida para o Itadori. Então, tipo, será que teria aquele instinto materno para o Itadori? Nós vamos ver futuramente no Magal? Não sei. Mas seria algo estranho e legal ao mesmo tempo. Será que o Itadori sabe que o Injaku é a mãe dele? E será que também que é por isso que o Itadori é tão forte? Assim, né? Com os punhos e tal, essas coisas. E fisicamente mesmo, até antes dele saber utilizar suas maldições, é algo a se discutir, né? Mas aí, o que vocês acham? Ele é ou não é? Lá ele não é mesmo? Deixem aqui nos comentários suas opiniões e tal sobre isso tudo, sobre o vídeo. Se tem mais algum personagem de qualquer anime, ou de Jujutsu Kaisen também, que vocês acham que é muito lá ele, vocês podem mandar aqui nos comentários. E se vocês chegaram até aqui, foi porque vocês gostaram do vídeo. Então, já deixem seu like, inscrição e ativem o sininho, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir mais vídeos como esses meus. Eu posto três vídeos por semana sobre o universo nerd, no geral, que eu sempre vocês vão adorar. E, enfim, um grande abraço. Fui e falou. Muito obrigado pela visualização. Tenham um ótimo dia ou noite. Tchau.